Olá pessoal, novamente com o nosso curso técnico em desenho da construção civil, nossa disciplina Noções de Custos, nossa aula 2, novamente professor Jean Casos Rodrigues de Brito, tá bom? Então vamos lá para o nosso roteiro de aula. Roteiro de aula, nós vamos falar hoje na aula sobre a ART, que é um documento que é necessário para qualquer atividade técnica que um profissional venha a fazer, que seja registrado no conselho, tá? O conselho em ocasião será o CREA, tá? E se for o caso de um arquiteto, será o CAL, certo? Então esses dois conselhos, eles têm essa prática de fazer essa peça técnica, tá? Que todo serviço desse profissional só é válido se tiver ART. Então, todo orçamento que você fizer, se você for registrado no CREA, você vai ter que fazer uma ART para que aquele orçamento tenha um valor jurídico diante de toda a situação de vida desse orçamento, tá bom? Então, a ART a gente faz para a construção de edifícios, caso venha a ter alguma anomalia com esse edifício, vai-se atrás desse documento, quem foi que fez o documento, quem é o responsável técnico, por qual razão teve essas anomalias, então se investiga através desse registro, tá? Então, toda obra de todo profissional, engenheiro ou arquiteto, ou qualquer tipo de engenheiro, né, que tenha um agrônomo, tenha um agrimensor, ele deve fazer, confeccionar esse documento para que venha a ter valor jurídico aí durante a vida desses trabalhos. Curva ABC também, que é uma ferramenta para que você venha a ter um controle maior, tá bom? Sobre o orçamento, encargos sociais, BDI e o BDI de materiais, que são a mesma coisa, tá bom? Tem uma diferençazinha, mas a gente explica. Então, o que é que instituiu a ART? Foi a lei nº 6.496, de 77, que instituiu a anotação de responsabilidade técnica. Estabelece que todos os contratos referentes à execução de serviços, obras de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia, deverão ser objeto de anotação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Isso daí, o Conselho, ele recebe uma certa quantia para determinados tipos de ART, tem uma faixa, né, vai pelos valores, vai pela complexidade, vai pela classificação da ART que está fazendo, se é de execução, se é de projeto, se é disso, se é daquilo, e aí tem os valores estabelecidos em resoluções internas aí do Conselho Federal, do CONFER, tá bom? Então, esse é o formulário para que vocês venham a ter aí uma familiarização com o tipo de documento, tá bom? Então, aí você tem suas informações pessoais, no caso do profissional, você tem o seu endereço, você tem o endereço de obra, você tem a descrição do objeto aí, o que foi que você fez, ah, foi um orçamento para isso, para isso, para isso, e aí as partes assinam, isso daí vale a de eterno, né, vale para a vida toda, que isso aí é um contrato que você faz com o seu cliente, fiz um orçamento para fulano de tal em 95, está aqui as condições, o orçamento foi baseado nesse sistema de coleta de preços, né, por exemplo, SINAP de 2000, de 94, né, de dezembro de 94, então você diz todas as especificações que você usou para se realizar o orçamento, tá bom? Isso é só um modelo, não está querendo dizer que aí é um ART de orçamento, tá bom? Bom, curva ABC, pessoal, o que é a curva ABC? A curva de experiência ABC, também chamada de análise de Pareto, porque foi Pareto que descobriu, né, ou regra 80-20, porque ela pega os 20% e deixa os 80%, ela pega os 20% dos serviços que compõem 80% da obra, a regra é essa, é um método de caracterização de estoques, cujo objeto, o objetivo é determinar quais são os produtos mais importantes de uma empresa, foi desenvolvido pelo consultor da qualidade, o romano-americano Giuseppe Moses Juan, né, que verificou que 80% dos problemas são geralmente causados por 20% dos fatores, ou seja, os 20% dos fatores mais importantes, eles consomem aí 80% do montante de uma obra, por exemplo, né, de um orçamento de uma obra, levando aqui para a nossa área. Então, o que é que acontece? Olha só como é que a gente formula aí a curva ABC, você pega a planilha e aí você vai lançar, você vai lançar no que a gente chama de AR, né, no AR, você vai lançar 20% dos serviços que cheguem até 80% do valor total da obra, tá bom? E aí você continua, tá? Você continua, você vai lançar até 50% dos serviços que vão chegar a 95% do valor montante da obra, que é esse cinzazinho aí, a gente joga aqui na curva B, tá, do nosso gráfico. Então, aí você vai montando sua curva ABC. E o C não é que são os serviços menos importantes, mas são os serviços pequenos que vão consumir aí apenas 5% do valor do custo da obra, tá? E eles representam 50% dos serviços, tá? Que são serviços menores, que têm menores preços, tá? Então, aí a explicação da curva ABC, tá bom? Então, o A é 20% dos itens que representam 80% do custo. B, 30% dos itens que representam 15% do custo, né? Ele sai de 80% para 95%. C, 50% dos itens que representam 5% do custo e aí você completa aí sua obra em 100%, tá bom? Então, a curva ABC é para que você tenha um controle, para que tenha uma prioridade, cuide mais de determinados serviços, que aquilo ali representa muito dentro da obra, tá? Então, essa é a metodologia da curva ABC e dá bastante certo aí dentro dos orçamentos, tá bom? Os encargos sociais, pessoal. O que são os encargos sociais? Encargos sociais são os custos incidentes sobre a folha de pagamento de salários. São os insumos classificados como mão de obras assalariada. Tem sua origem na CLT, na Constituição Federal de 88, leis específicas, convenções coletivas de trabalho. As convenções coletivas são instrumentos jurídicos, né? Que determinam os procedimentos a serem adotados por empregadores e empregados de determinadas categorias. São os ganhos das categorias diante dos seus patrões, né? São aqueles acordos coletivos. Então, assim como define, dentre vários aspectos, benefícios a serem pagos aos trabalhadores e outras vantagens. Dentre essas vantagens, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo de encargo social da Caixa, um modelo para o Piauí, tá? Aí a gente tem quanto que paga de INSS, aí a gente tem quanto que paga de SENAI, de SESI, né? Aí SEBRAE, tem quanto que você gasta aí, ou é para gastar aí, de acordo com os cálculos do encargo social, com acidentes, com auxílio paternidade, com auxílio maternidade. Tem todos esses percentuais já previstos nos encargos sociais. Então, isso daí é cobrado da empresa e a empresa é obrigada a repassar para o trabalhador caso ele tenha necessidade de alguns desses encargos, tá bom? Bom, cálculo do BDI é outra ferramenta que compõe o nosso orçamento. O cálculo do BDI é definido pela própria empresa, tá? Mas só que ela tem que obedecer uma regra, tá? Não é assim, ah, minha despesa indireta foi isso. Não, tem que obedecer uma fórmula de acordo com o Tribunal de Contas, tá bom? Efetuando a relação entre as despesas operacionais, o faturamento alcançado, o cálculo do BDI de acordo com o TCPO, é realizado após a apuração dos custos diretos, tá? Depois que você tem os custos que vai ter com a obra, você apresenta aí seus custos indiretos, tá? Porque não é só a frente de trabalho que produz uma obra ou faz um empreendimento. Tem o pessoal por trás também que dá o apoio, né? O escritório, o lucro da empresa, como a gente já citou, são os riscos que o empresário tem, tá? São as garantias que você tem que pagar, tá bom? Então, segundo o Instituto de Engenharia, que foi a nossa fonte de pesquisa, o BDI refere-se à taxa adicional, ao custo direto de uma obra ou serviço. Quando a empresa estabelece uma taxa de BDI, a cada um dos componentes deve justificar-se a origem da mesma e analisar as qualificações, né? A qualificação da estrutura mínima de empresa que participam de uma licitação. Então, se a empresa declarou que está tirando isso por conta daquela classificação, porque ela é EPP, porque ela é uma microempresa, ela tem que justificar e comprovar que ela tem que tirar aquilo dali do BDI por conta dessa qualificação dela, tá? Enquanto o custo direto representa todos os valores constantes da planilha e o BDI é a margem que se adiciona os custos diretos para determinar um valor do orçamento, conforme descreve esse outro autor, né? O Tizaca, né? Então, aqui, de acordo com o Tribunal de Contas da União, a administração central tá aqui, a proposta dela, ela varia de 3 a 5,5% para a construção de edifício, na coluna aqui tem o tipo de construção e aqui você tem o valor pequeno, médio e o superior, né? Até onde você pode ir no limite, tá bom? Então, ele dá essa margem para que a empresa possa trabalhar e a empresa vai se enquadrar em um desses quartis aí, né? Então, o seguro-garantia, por exemplo, tem também o médio, o pequeno e o maior, né? Então, o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil, tá bom? O risco também tem aí, tem o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil, que a empresa vai optar por um desses e vai compondo a sua planilha de BDI e vai jogando na fórmula. Todos esses valores que você vai escolher, você vai jogar numa fórmula que é proposta pelo Tribunal de Contas também, tá bom? A gente vai ver essa fórmula aí no nosso exemplo. Então, despesas financeiras, a financeira e o lucro, né? Então, a despesa financeira, ela pode ir, por exemplo, de construção de edifício, ela pode ir de 0,59% no primeiro quartil, o médio vai ser 1,23, é uma situação ótima de trabalho aí e o terceiro quartil vai ser 1,39. Se você tem uma despesa financeira maior, você vai se enquadrar nesse 1,39 e não pode passar daí porque o Tribunal recomenda que não passe, né? Mas se você, como empresa, justificar que gasta mais do que esse percentual, você pode, que o BDI é da empresa, né? Lucro. O lucro você vai definir se eu quero um lucro para construção de edifício, eu quero um lucro de 6,16% ou eu posso ir até 8,96%. Fora disso, eu tenho que justificar porque eu quero um lucro de 20% dentro de uma obra, né? Então, é para a gente regulamentar a questão, todas as questões das despesas indiretas para ficar bem definido. Então, tem essa faixa aí porque as empresas, cada empresa é uma empresa, né? Elas têm suas atividades independente uma da outra e certamente não é coincidente, né? Tem empresa que tem mais gasto, tem empresa que tem menos gasto, tem uma administração melhor, tem outras que tem uma que não é tão boa, né? Então, tem essas situações. Então, BDI para itens de mero fornecimento de materiais, ali eu vou compondo meu BDI para materiais, né? Serviços. Aqui eu já vou ter um BDI diretamente para fornecimento de material. Então, a administração central já vai de 1,3 a 4,9. O seguro já vai de 0,3 a 82. O risco já vai de 0,86 a 89. As despesas financeiras já vão 0,85 a 1,11. O lucro vai de 3,5 a 6,2. 22, aliás. Vocês viram lá que o lucro podia chegar até 8,96 nessa construção de edifícios, por exemplo, né? Então, tem essa diferença. O BDI de fornecimento de material vai cair um pouco com relação ao BDI de serviços, tá bom? Aqui é o modelo do BDI, tá? Essa fórmula bem no meio do nosso modelo. Aí eu já fui pegando aí alguns valores, fui colocando. E aí o nosso BDI deu em torno de 24,23%. Então, essa é a fórmula. Aliás, deu 20,73. Desculpa. 20,73 aí, tá? 24,23% seria o máximo, tá? Então, um BDI calculado de acordo com essa fórmula que está aí no meio, deu 20,73. E esse 20,73 a gente joga lá na nossa planilha quando a gente soma todos os nossos produtos. E aí a gente tem nosso lucro, tem administração, tem o risco, tem despesas financeiras. E assim é composto o orçamento, tá bom? Chegamos ao final da nossa segunda aula, tá? A gente vai ter atividades para serem realizadas durante aí as nossas aulas, tá bom? A gente está só preparando vocês com conceitos. E espero vocês na terceira aula. Muito obrigado, tá? Até a próxima.